A situação epidemiológica do Conselho de Aviso no dia 23, às 15 horas, é de 28 casos confirmados, 5 casos ativos e 22 casos recuperados. Todos os positivos encontram-se a cumprir isolamento nos seus municílios com um quadro clínico estável. A todos endereço votos de rápidas melhoras. Podemos afirmar que, apesar de termos vivido momentos angustiantes, neste momento temos a situação estabilizada. Ainda assim, ninguém nos garante que não voltem a surgir novos casos. Como sabemos, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença considera a situação epidemiológica do nosso país muito preocupante. Requer de todos nós uma grande atenção e, independentemente de grande parte dos infectados no nosso Conselho já ter recuperado. E um dos casos que surgiu esta semana ter sido resultado de um contato familiar. contudo, não devemos abrandar e baixar os nossos cuidados. Estamos a lutar contra um inimigo invisível e, acreditem, todos os cuidados são poucos. É essencial continuarmos e mantermos a calma, adotar um comportamento responsável e continuar a cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Portanto, usar máscara, higienizar as mãos com frequência, respeitar também a etiqueta respiratória, manter o distanciamento físico, isto é, cabe a cada um de nós tomar as devidas precauções para evitarmos a propagação ainda maior deste vírus no nosso Conselho. Por isso, proteja-se!